Música Sendo que o homem quando atinge uma certa idade Ultrapassando a maturidade, vivenci a outra realidade Fico distraindo o ponto feio das costas E de repente aparece uma gostosa Como pergunto se é da vila meio amigosa Fico abençoando, sacaneitando Sendo que a pipa não sobe mais É hora de virar viado, viando a banais Tá marrom, tá pirado Vai, vai, não é viado Anel de velho, ninguém mete o lado É hora de virar viado, mulher, não me põe É hora de virar viado, mulher, não me põe É hora de virar viado, mulher, não me põe Dizem que o freio tá acabado É hora de jantar minhoca no ralo E começar a empaixar viado Tá marrom, tá pirado É velho aqui, não é viado É esse bem que anel de velho, ninguém mete o lado É hora de virar viado, mulher, não me põe Amém.